E aí galera, aqui é o Levinho, estou fazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Roblox E a gente vai só criar aqui um jogo chamado Morro do Mistério, que seria modo misterioso, ok? Eu comentei pra vocês lá nos últimos vídeos que eu vou tentar trazer aqui os jogos aleatroses aí do Roblox Pra dar uma vez caso no conteúdo do canal, ok? Mas não se preocupe, esses vídeos aqui não vão substituir os vídeos de dinossauros mulheres ou não Eu vou trazer até esses vídeos aqui com menos frequência, que vocês não gostam muito, vocês gostam mais de DS Então não precisa se preocupar Então vocês tentem dar um apoio, ok? Porque só a DS não vai dar muito certo no canal, não Eu até tento trazer o Oficial, só que eu por enquanto não sei nenhum realismo Se vocês tiveram realismo aí, me mandem no pv no Discord ou aqui no vídeo mesmo Ok, com isso vou continuar procurando E também agora vou trazer aqui alguns jogos aleatroses aqui do Roblox Talvez até outros jogos, se vocês gostarem Por enquanto eu não vou marcar vocês, vou jogar aqui sozinho, ok? Mas se eu verem... o que é que foi isso, hein? Eu hein, que estranho Tá, falando Se eu verem que vocês tiverem dado apoio, dando muito gostei bastante Nossa, morri Depois eu explico aqui como é que funciona o jogo Se vocês deram bastante like e eu ver que tá tendo uma boa visualização Aí eu comecei a marcar vocês que trago aqui com mais frequência, ok? Então, bom Bora, deixa eu mostrar aqui como é que funciona o jogo O jogo se baseia no seguinte Tem três classes, digamos assim Os sobreviventes, o detetive e o assassino O assassino, ele tem como objetivo matar todo mundo E o detetive também E tem que tomar cuidado pro detetive não matar ele O objetivo do sobrevivente é sobreviver até o trabalho acabar Ou até o assassino ser morto E o objetivo do detetive é matar o assassino e salvar o máximo de sobreviventes possíveis Tem aqui Umas habilidades que a gente pode usar Eu uso essa aqui, a ninja, porque a slate, que é de lança-faca, ela é muito boa Só que ela tá bugada Ela não funciona direito, então eu uso a ninja Que é a faca silenciosa Tem aqui emotes só pra ter mesmo E o pinguim E aqui uns pés que vocês podem ter só por enfeite mesmo Eu tenho aqui um pinguim E bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui as lozes, ó Aqui é loz, a gente pode comprar os poderes, ó O próximo eu vou comprar esse aqui, Hassler Que se eu não me engano, quando a gente pulsar a faca na mão, você vai ficar muito, muito mais rápido E aqui é pra gente comprar enfeites de armas, de faca e etc Tem tabelóis de bispo, mas eu não gosto muito Eles não ajudam muito em nada As facas aqui, elas não ajudam em nada mesmo Elas só são pro enfeite Bom, eu já tenho bastante faca Então acho que eu vou comprar uma arma Bom, é tudo no mesmo preço, vocês podem ver Mas só assistindo, deixa eu verificar aqui É, eu tenho muita faca, então eu vou comprar uma arma aqui Só pra desmeneciar Pistola, pra ficar mais fácil de entender Porque faga também é uma arma, né Pode ser usada Hum, vou comprar essa aqui Olha só, vocês são as armas que podem vir Vou usar isso aqui, mil de moedas Foi Ó, tá carregando Ó, agora vai ser aleatório, ó Parabéns, barabam Nossa, arma de bacon Ah não, quase que foi arma de bacon HL2 É, não é tão bonitinha não Mas eu vou usar aqui só pra usar, né Gastei dinheiro nela, então Não vou muito desperdiçar, né É, e olha só, agora que meu dinheiro tá ali uns 875 Eu não consigo comprar mais nada Então a gente agora espera A próxima partida começar Deixa eu mostrar aqui os novos pra vocês, é bem engraçadinho Acabou Ah, logo quando eu ia pausar o vídeo pra ir pra próxima partida já acabou Pronto Pronto, demorou pra cagar Ó, um herói salvou o dia Esses heróis aqui, Glek Quando o detetive morre Aí a arma dele fica dropada E os sobreviventes podem pegar essa arma Pra entrar e matar o assassino Como foi o caso ali O herói salvou o dia E a proposta Se o detetive atirar em um inocente Aí ele e o inocente morrem Então tem que tomar bastante cuidado quando for detetive Não pode só atirar na primeira pessoa que você vê, não Vamos botar aqui Ah, bota aqui no banco Esse aí foi atualizado Galera, a gente botou aqui Foi no mapa factory Ó, e eu sou detetive, ó Como vocês podem ver ali, ó Eu tô ali com a minha Eita, eita, se afasta Tô ali com aquela minha arminha nova Que eu comprei E bora estrear ela, bora ver Não, ninguém morreu Ó, como detetive Até com o sobrevivente mesmo Eu fico longe da galera Porque não se sabe, né Se a gente ficar junto do detetive Dá uma facada e leva todo mundo Detetive não, o assassino Tô aqui confundindo todo Nossa, véi O cara me matou ali Nossa, é Não teve o que fazer, né Eu não vi ele Com a facada Ele tava com sorvete na mão Nossa, que que é As minhas esquinas Tão bugado aqui Olha lá, até eu dou, cara Ah, é que no dia Que eu tô gravando O Roblox Tá aqui com os legs Nos jogos Não sei por que Olha aí Vocês podem ver minha arma ali É aquela coisinha verde ali Brilhante Se um inocente passar por ele Ele consegue pegar E aquele mole vai ficar lá Camperando lá Sendo que Se ninguém pegar a arma Ele vai vencer o jogo Não joguem assim, crianças Não sejam coppers Tá, mas aqui galera No próximo mapa Eu sou de Steve de novo Pra recompensar aquela Aquele acontecimento E dar uma partida Nossa, foi muito injusto Nem Eu nem tive tempo de reação O cara Eu simplesmente passei pelo cara E pegou a farm E esfaqueou minhas costas É, eu vou ver se aqui Eu tenho mais sorte Esse mapa aqui Eu gosto bastante dele Ele é bem aberto Ele é médio Não é nem tão grande E também não é tão pequeno Eita Olha ali E o mole dele Ele tá usando ali Efeito de fogo Então Então você pode ver ali Os corpos que eles matam Eles ficam carbonizados Olha Eu tô jogando sem som Então eu não sei quando A arma recarrega Então só vou ficar clicando E clicando Toda vez que ela aparecer Nossa Muito ruim jogar sem som Bom, mas Mesmo assim Dá pra jogar Bom Se ela vir por outro lado Eu tô ali aqui de olho E se ela vir pra aqui Vai tomar Ah, bom Ela não vai vir Vou me aproximar Só um pouquinho Só pra ver se ela vem pra cima Isso, ela veio Não, não veio Nossa, ela matou alguém Sai daí, carinha Senão ela vai te matar Olha ela ali Quê? Não, não Vocês não vão fazer isso Não, não é o que eu tô pensando, não Não pode ser Não Costinho, galera Nossa, que coisa feia Que noobice, velho São amiguinhos aí Que tão jogando juntos Aí o cara fica na frente Só pra eu não acertar ela Nossa, olha só Que noobice, velho Nossa, só se pra me matar Só se pra tu ganhar Né, seus noobs Ai, nossa Vou até 7-7 Não quero jogar com esses Mamorvos, não Vou ganhar essa toquinha Eu trouxe Porque jogar com aqueles noobs ali Tem que ter muita paciência Não tenho paciência pra isso, não, galera Nossa, os caras ficam Ah, sua amiguinha Vou me ajudar aqui Não, aqui é cada um por si Bom, cada um por si Eu digo Não tem essa de amiguinho, não É assassino Se for assassino Tem que ir sozinho Agora, se for amigo Se for detetive Sobrevivente Aí tá de boa Mas assassino Sobrevivente Ou até detetive Aí é muita covardia E noobice, velho Não entendo com essa galera A galera não sabe jogar, velho É, mas fazer o que, né? Só assim pra esses noobs Ganhar alguma coisa, né? Né, próprio É como a gente aqui A gente tem que se virar Com esses noobizinhos aí Com esses bandos de Nutella Bom, mas bora voltar aqui Os noobs já estão ali Em outro server Só estão em outro Então tá de boa Tô aqui na área secreta, ó galera Que pra entrar Vocês tem que entrar por aqui, ó Espera, deixa eu sair Pra mostrar pra vocês Nossa, nossa não trava não Aí, ó Vocês tem que entrar Por aquele cantinho ali, ó Que eu acabei de sair Bom, galera A gente tá aqui No primeiro mapa lá Que foi o hotel E bom Eu sou sobrevivente Dessa vez Então Vou ficar aqui Da minha E bem longe de todo mundo Ah, não Sou detetive Nossa, foi mal Eu vim errado, galera Foi mal Eu tava aqui Todo culpado Pensando Bom, então Ó Quando eu tô nesse Nossa, velho Cai Nesse mapa aqui Que é o hotel O que eu gosto de fazer É ficar lá no topo Lá no topo No quarto andar Na verdade Eu acho que são Os três Eu gosto de ficar bem aqui De um canto Aí eu só espero Pessoal Só espero ver alguma coisa Porque, ó Daqui eu consigo ver Quase tudo Que é um teste no mapa Aí se eu assistir Não matar alguém Eu vou conseguir ver Se não for num quarto Porque se for num quarto Eu não consigo ver daqui Ó, tô vendo ali Um cara passando Tem um cara ali A FK Bom, se eu assistir Não matar ele Eu vou ver Porque Eu acho triste Não vai se mover E galera Eu mudei de serra Mesmo assim Ainda tá lagado aqui O Roblox É, mas totalmente Que eu tô gravando aqui O vídeo Tá tudo de boa Então tá Hum, pensei Ter ouvido Alguma coisa Bom, agora eu vou estar aqui Pra pegar umas moedas Porque se você é inocente Detetive ou assassino Você consegue pegar até Quarenta moedas Que você pode usar Pra comprar pedras Ou usar E a lag Ali que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Opa, opa Quando esses caras É bom vocês pularem E lembrar Porque nunca se sabe Pode ser o assassino Que tá vindo Pra assassino Pra te matar Mesmo que esteja em campo Aberto É bom você fazer isso Porque nunca se sabe Pode ser que vocês São aqueles assassinos Que simplesmente Pega a faca E sai matando Todo mundo E resta pra não Levar um tiro Quando eu tô te assassino Eu tento matar Tento ser um pouquinho Discreto Mas nem tanto Porque se eu demorar Muito Aí o tempo acaba Eu não consigo Matar o pessoal Ó, tá todo mundo Reunindo ali Bora ficar aqui de olho Pra ver se ninguém Ainda ali morre Tem que ter olho de água Pra jogar isso aqui Tem que ficar de olho Em todos os cantos Hum Ó, aquele cara ali Também tá lagado Bom, não é lag É lag do Roblox Não é lag pessoal Tipo de PC Ou de internet não É por sorte isso aí Nossa, vai acabar Por enquanto Acho que o assassino Não matou ninguém Bom, eu não vi Nenhuma facada Vai A não ser que ela Que ele esteja usando Aquela minha habilidade Ninja Aquela habilidade Não é tão apelona assim Porque Mesmo assim Dá pra ver os corpos Mas até que é boa Só que ela não faz Diferença pra mim Porque eu já jogo Sem som mesmo Então Já vai acabar o tempo Até agora O assassino Não se pronunciou Hum, será que vamos ganhar? Opa O que é que houve? Desconectou? Só pode ter desconectado Porque o detetive sou E mais ninguém aqui tem arma Ah, aquele cara vai ficar Galera Eu acho que tinha visto ele andando Só que ele tava lagadão Então É, ou a internet dele caiu Ou ele que saiu mesmo Mas de boa Bora lá pra próxima partida E a propósito Galera Se ainda não deram Aproveita aí E dêem o like no vídeo Bora lá Aqui Sou inocente Verdinho Como esquilo Ó Galera Vocês não sabem Teve uma vez que eu fui manja nesse mapa E eu matei todo mundo Só faltou um inocente Que quando eu vi Ele tava Escondido bem aqui Se tivesse só Alguns segundos Galera Se tivesse só mais alguns segundos Eu conseguia matar ele Porque foi nos últimos segundos Que eu conseguia assar ele Nossa, velho Eu fiquei com muito Torpê da vida Porque eu não penso Que o pessoal vai ficar Naqueles lugarzinhos Porque todo mundo conhece E é muito óbvio Ficar lá Então a gente não pensa Que eles vão ficar lá Ai, ai Bom Mas por enquanto Tá todo mundo de boa Nossa O assino tá ali Não, não É o cara da cartola Nossa, velho Que susto Se eu não tivesse Se levar pra trás Ele tinha me matado Porque como eu falei Eu só sei isso O som Não, na verdade O som até é que eu tenho Eu só não consigo ouvir Nossa, tô vendo a arma A arma do Deus A gente tá bem ali Ah, nossa Ele é um daqueles Mães de Nutella Que as que se camperar No meio da arma Ele vai ganhar um jogo Não façam isso Crianças Essa é a galera Não façam isso Você pode estar pensando Ah não, mas se eu não ficar Os caras pegam arma E me matam Tá, então fica aí Com essa partida Tu vai muito ganhar Se ninguém ganhar Pegar arma, viu Pro player Pro player Esses morris aí Que campeão na arma Olha lá Nossa, só porque ele tem Lança faca Ele acha que vai ganhar, né Não Ah, de boa Ele vai ficar ali Campeando Enquanto isso A gente fica aqui De boa Aproveitando também A gente pega um pouquinho De moedas, né E eu só vou ficar aqui Porque vai que ele sai do local E acaba me emboscando Opa Tem que tomar cuidado também, né Porque ele pode esconder Atrás daquela portinha ali Tá vindo Opa, ele tá vindo É agora É agora Vamos ver se ele Boa, ele apareceu Nossa, mas acho que ele Vai conseguir dar a volta Vamos ver se aparece aqui Olha lá Viu Sabia Acho que não pode ir babando Pra cima da arma não, galera Porque vai que ele tá escondido Ou aparece do nada Tem que ter calma Se quiser sobreviver Ó Bora ver onde é que ele tá Vou me arriscar um pouquinho Ó Devagar e calmo Boa Vai, pega, pega, pega Boa, peguei Não importa qual vocês armam, galera Quando vocês pegam Ela aparece a skin que você está Bom, então agora Vou ficar aqui mirando Lá na porta Ficar de olho, né Porque vai que ele aparece ali Por Daquele lado Olha ele ali Como que ele não acertou, velho A menina tá em cima dele Se afasta, se afasta Toma Droga, velho Boa Nossa, velho Nem sei como que eu acertei Porque a mira eu nem vi Se tava em cima, não Bom, bora que Nossa, não deu tempo Deu dar risada Nossa Que pena, velho Aí, o herói salvou o dia E olha só quando se espelha Eu ganhei Ó, bora que ele tem que comemorar aqui Agora que eles mudaram E ficar numa parte do mamãe Então, agora tá mais de boa Deixa eu ver aqui Se tem alguma saída Não, então Não tem pra onde o pessoal vir Então, posso matar eles ali de boa Olha lá Pim, pim Droga, velho Vou matar logo esse cara aqui Nossa, como que ele não acertou Boa Boa, dois de uma vez Opa, opa Bora, menina Nossa, como que ele não acertou, velho Ó, uma coisa que eu não entendo, velho Porque Quando sou eu que sou o sobrevivente O acidente tá me atacando A faca passa por uns 20 centímetros Longe de mim Mas quando sou eu A faca tem que encostar no boneco Pra matar, velho Isso aí é lag, velho Lag do servidor, isso Ah, atrapalha demais É, mas de boa Ela não era detetive Não era se tinha me atirado E eu teria visto a arma Então, ó Vou abrir aqui o banco E vou pegar o pessoal que tá por aqui Opa, olha só quem voltou Desas vezes não me escapa Mata esse cara Eita, que que houve? Nossa, esse cara é o detetive Eu nem vi Nossa, eu nem vi ele pegando a arma Pessoal, vocês viram? Não, botei o vídeo pra ver Se vocês veem ele pegando a arma Porque eu não vi, não Nossa, ele era o detetive Não, ele Ah, não, ele não era o detetive, não Ele era o herói Mesmo assim Ele tem que puxar a arma pra poder matar Nossa, eu nem vi Que pena Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que funciona a votação Só pra mostrar mesmo Bora ver Quais mapas vão ser Aparece aqui três mapas A gente tem que escolher Ó, biolaboratório Ofice e hotel Vou votar aqui no biolaboratório Que é aquele mapa que eu falei pra vocês Que eu gosto Gosto bastante desse mapa Nosso mapa pessoal É, foi hotel Porque tinha duas pessoas Vindo no hotel Quantas mais pessoas Estão votando Esse vai ser o mapa Obviamente, né Então bora lá pro hotel Hum, inocente Cê vem aí Faz uma rodadinha Fica Serif Inocente Serif Inocente Aí fica na tensão Pra ver o que a gente é Aí quando vê Pim Inocente Hum Bom, bora Dessa aí eu vou tentar Explorar um pouquinho Mais o mapa Pra mostrar pra vocês E também pra pegar Um pouquinho de moedas, né Ó, vai ficar longe do pessoal Nossa, ela é morder Pula, pula, pula Nossa, que susto Nossa, era aquela menina Que eu tinha matado, véi Que ela tinha escapado Bom, precisava ser Que eu morder Então Pelo menos Nossa, ela vai subir Sobe, sobe Nossa, véi Nossa, onde é que ela tá? Temos que ficar de olho pra ela Pra ela Pra ver se ela sobe Ou pra ver se ela não lança a faca em mim, né Sobe o Pimba Aqui, ó O Pimba Pimba Mas bom, galera Eu tô ficando por aqui Ok, só deu pra não estar Direito como é que funciona Esse game Espero que vocês tenham gostado Se já gostaram Não esqueçam de deixar o gostei Pra apoiar aqui Esse novo conteúdo Aqui do canal, ok E lembrando, galera Isso aqui não vai interferir Na frequência de DS, não Não, DS ainda vai ser O carro-serve do canal E vai continuar sendo O vídeo normalmente, ok De vez em quando Eu só vou lançar isso aqui Pra dar um diferencial Ficar no conteúdo do canal Então não precisa se preocupar Valeu, fui Bye Bye